Após dois meses de sua interdição, a rodoviária nova de Taubaté permanece sem indícios de reforma. A Prefeitura da cidade, por meio de nota, informou que foram detectados pontos de corrosão e algumas fissuras no telhado de concreto, o que pode oferecer riscos aos usuários. Após a desocupação total da rodoviária, a Prefeitura de Taubaté iniciará um processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela manutenção do terminal rodoviário. A rodoviária nova possui mais de 30 anos e esta é a sua primeira reforma. Louise Maiana, repórter setorial. E aí Obrigado.